Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me! E, pessoal, eu estou aqui no meu pet shop. Quem ainda não viu o vídeo vai estar aí nos cards, mas hoje a gente vai ver uma coisa muito legal. O Adopt Me atualizou e agora, gente, agora tem uma poção que dá de a gente voar com os pets. Eu ainda não vi ninguém usando, eu ainda não comprei e eu estou super, super, mega ansiosa para ver, pessoal. Então, já deixe seu like fantástico aqui no início desse vídeo e compartilhe para todo mundo. E sem enrolação, pessoal, vamos lá. E hoje eu quero fazer uma coisa. Por quê, pessoal? Eu comprei uma preguiça. Olha que fofa, gente. Essa aqui é a Natasha 2, né? Porque preguiça em pessoa sou eu. Olha, gente, eu acho que eu vou até botar meu nome de Natasha também. Eu vou botar o nome dela de Natasha. Espera, deixa eu ver se vai aqui, ó. Vai ser a Natasha, gente, porque eu sou uma preguiça. Ok, não quer ir o nome. Ok, preguiça, você vai ser a preguiça. Eu sei que você não quer ser chamada de Natasha. Gente, enfim, né? Eu comprei essa preguiça super linda, super maravilhosa. Eu vou pegar ela no colo, né? Porque ela é uma preguiça, gente. Ai, que fofinha. Então, olha, aqui do lado tem escrito, ó, loja de poções. Então, a gente vai lá para ver o que tem de interessante. Nossa, gente. Nossa, que bonito, que chique. Não, eu pensei que ia ser uma loja, assim, né? Normal. Quando eu vejo, eu estou aqui numa floresta. Tá, será que eu tenho que pular aqui em cima? Oh, que legal. Mas cadê a loja, gente? Gente, pera. Ah, aqui, ó. Nossa, tem um monte de gente aqui. Nossa, tem muita gente aqui. Gente, então, a gente tem... Ah, essa poção, ela é em formato de asa, pessoal. Então, vamos ver. E a gente tem que gastar, né? Infelizmente, tururu. Eu vou ficar pobre. Gente, comprei. Olha, deixa eu largar minha preguiça para mostrar melhor para vocês. Olha só, ela é em formato aqui de asas. E aqui também tem o quê? O que é isso? Ah, essa aqui, ó. Para, tipo, você montar num pet permanente. Nossa, eu gostei, gente. Mas hoje eu quero ver essa aqui mesmo. Ih, por que tem uma porta ali e outra porta aqui? Tá, ok. Eu vou sair por essa aqui, pessoal. Ih, eu estou muito ansiosa para testar essa poção. Onde é que nós estamos? Ah, tá, ela fica aqui, ó, gente. Na frente da quadra de futebol, gente, ó. Gente, olha só que... Nossa, é muito iluminada essa poção, pessoal. Ai, eu estou muito ansiosa. Cadê a preguiça, gente? Será que a preguiça ficou? Gente, a Tala está aqui. Eu fiquei ué. E, pessoal, eu vou lá para casa, né? Deixa eu dar reset. Para a gente ver melhor. Aqui, eu vou até trancar a casa. Ok, a preguiça, a preguiça, ela não nos acompanha. Cadê o negócio? Meu Deus, gente. Ah, tá, tá aqui. Que susto. Ah, eu tenho uma poção de montar no animal também. Olha, gente. Ai, meu Deus. Calma, eu preciso de um local. Um local para ver essa transformação. Vamos para a Ilha dos Pets. Porque eu estou sentindo que isso vai ser muito emocionante, gente. Vocês já viram uma preguiça voar? Eu nunca vi uma preguiça voar. Nem é possível, né? Ai, gente, preguiça. Eu confio em você. Eu sei que você está com preguiça. Ai, gente. E agora? Alimentar. Gente, ela está bebendo. Ela está bebendo. Misericórdia. Ai, que fofa. Ai, meu Deus. Agora você pode voar com o seu animal de estimação. Gente, será que vai dar certo? Eu não acredito que eu estou voando com uma preguiça. Meu Deus. O céu, gente. Eu não acredito que eu estou voando numa preguiça. Não. Em que ano da minha vida que eu ia pensar que eu quero ver a cara da preguiça? Que eu ia voar numa preguiça. O que está acontecendo? Tudo bom, gente. Meu Deus. Deixe sair aqui para fora. Gente, vocês têm noção? Que eu estou voando numa preguiça. Numa preguiça. Gente do céu. Que linda. Meu Deus. Ela parece um anjo com essas asas. Nossa, gente. Eu saio voando aqui também com essa preguiça também. Nossa, gente. Ela é muito bonita. E ela voa muito bem, sabe? Tipo, né? Tipo, tudo bom. Sério. Eu amei ela, gente. Olha. Agora nem preciso do balão para ir lá para o castelo, gente. Nossa. Eu já estou vendo tudo que é tipo de pet voar, né? Daqui a pouco vai ter... Nossa, o unicórnio deve ser muito massa, gente. Ai, eu querendo gastar mais dinheiro aqui, mas eu... Ai, eu só queria poder ver a preguiça, gente. Eu não estou conseguindo ver. Consegui ver. Gente, ai, que fofa. Calma. Olha só a preguiça. Nossa, gente. Se vocês olharem para o céu do Adopt Me e ver uma panda montada em cima de uma preguiça voando, sou eu. Gente, ela é muito linda. Olha aqui, ó, no céu. Nossa, gente. Muito linda essa preguiça voando, né? Don't calm me, Angel. Tudo bom. Gente, olha só. Essa é a preguiça das nuvens. Ela mora aqui nas nuvens porque ela voa. Tudo bom. Gente, sério. Eu estou muito feliz porque eu achei muito bonito. Olha, saem tipo umas coisas roxas das asas. Muito top, gente. Muito top. E, gente, o meu coração não está se aguentando. O meu coração está pedindo para eu comprar mais uma. E eu gastar mais uma. E deixa eu ver o que pete. Ai, gente. Eis a dúvida. Um unicórnio, gente. Um unicórnio ia ser muito lindo. Um pinguim também. Um urso também. São tantas coisas que eu quero ver voando. Mas, na real, eu acho que eu vou comprar uma asa para o unicórnio, gente. Porque vai ser mais lindo. Então, pessoal. Eu vou aqui arranjar uns robux. E eu já venho para mostrar para vocês aqui o unicórnio. Pessoal, já estou aqui no lugar de comprar as poções, né? E agora eu vou comprar para a Jujuba, que é o meu unicórnio, ó. Gente, eu estou muito mais ansiosa ainda. Porque hoje eu já vi uma preguiça voar. Ah, então lá vai eu gastar de novo. Maria gastadeira, gente. Eu não me contento no Roblox com essas coisas. E agora eu vejo eu ir lá para casa. Eu vou para algum lugar aqui, porque aqui fora é melhor de eu mostrar e de ver ela voando. Então, pessoal. Vamos lá aqui, ó. Voar. Alimentar. Ai, gente. Olha que fofa. Olha que fofa. Ai, meu Deus. Ela tomou. Gente, agora é a hora da verdade. Ai, meu Deus. Gente, que lindo. Meu Deus, que lindo. Tem um unicórnio que voa. Gente, olha que lindo. Meu Deus, que coisa mais linda. Gente, não, sério. Essa atualização é a melhor que teve. Olha só. E voa muito rápido. Nossa, muito, muito lindo, gente. Olha esse unicórnio. Eu estou chocada, gente. É muito lindo para o meu coração de panda ver um unicórnio. Eu estou voando um unicórnio. Uh. Unicórnio, gente. Eu sou um unicórnio. Dois beijos na sociedade. É o quê? Nossa, gente. Olha só. Nossa, é muito bonito. É mais bonito no unicórnio. Porque combina, assim, com a cor que ele já é. Que ele já é branco, gente. Estou chocada. Muito lindo. Muito lindo, gente. E, pessoal? Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para mostrar. Se eu vou gastar mais nada. Não, não vou gastar mais nada, não. Por quê? Por que senão eu vou ficar pobre? Eu vou passar aqui embaixo, né? Para todo mundo ver o meu unicórnio. Aquelas, né? Uh. Olha meu unicórnio voando. É o quê, gente? Tá, parei. Senão já vai vir gente me xingar dizendo que eu estou me achando, pessoal. Na verdade, agora eu quero fazer um negócio. Que como eu tenho aquela poção mágica ali de... Como é que é o nome? Como é que é? Cadê? Cadê? Aquela, gente. Essa aqui, ó. Para montar no seu animal. Eu acho que eu vou dar para algum pet meu. Porque eu não gastei até hoje. Então, eu vou ver um pet aqui que eu tenho a curiosidade. E que eu nunca vi, tipo... Que alguém esteja montado. Então, deixa eu pensar aqui, gente. Eu tenho tanto pet. Numa lontra? Peraí. Deixa eu ver. Um gatinho? Um gatinho é fofo, gente. Um elefante? Eu acho que eu vou colocar no elefante. Ó, um beijo para a Paola que deu esse elefante, gente. Hum, deixa eu ver aqui. Tem o coelho também, gente. Ah, mas tem o paçoquinha. Quem lembra do paçoquinha? Ah, mas tem o pinguim, gente. E tem o crocodilo. Eu vou botar no pinguim. Vai ser o pinguim, gente. Eu vou dar aqui para o pinguim. Não, não é voar, não. É montar. Peraí. Hum, montar. Hum, peraí. Ai, socorro. É que está bugando ali, ó. Montar. Daí eu pego a poção. Cadê a poção? Ah, gente. E se forem inscritas vocês aqui, ó. A Maia, a Camila e a Soar, mesmo, BTS. Um beijo para vocês. Eu estou sem chat, ó. Eu vou dar um pulo aqui para falar que eu estou viva. Cadê o pinguim? Aqui, gente. Eu vou dar para ele alimentar. Ai, gente. Olha que fofo. Ai, meu Deus. 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 Agora eu posso montar. Ai, que lindo. Olha, pessoal. Que fofo. Muito fofo o pinguim. Mas deixa eu pegar o meu unicórnio voador. Que ele é mais beautiful. Desculpa a todos. Olha só, gente. Esse unicórnio. Olha, fiz um unicórnio voador e fiz uma preguiça voadora. Tem um bicho andando sozinho. Mas, pessoal. É aqui nesse unicórnio voando. Deixa eu vir aqui para cima para eu terminar o vídeo para vocês. Calma aí. Pessoal, nesse unicórnio voador aqui, que eu termino o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha para todos os seus amigos. E é isso, pessoal. Comenta aí se vocês gostaram dos petos aqui voadores. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.